Mais um episódio do Calícia Decora, essa série de vídeos onde eu decoro a sua casa. É isso mesmo, vocês me mandaram lá no Instagram vários ambientes e hoje eu peguei um muito legal que eu acho que eu não fiz nem na temporada passada. Eu peguei uma casinha da bagunça. É isso mesmo, é basicamente um cantinho que hoje só tem bagunça, mas a Silvia me pediu para transformar esse pequeno cantinho em uma churrasqueira em um local para ela receber as pessoas. Será que isso funcionou? Vem comigo que você vai ver. Olá, eu sou a Carícia Boz e seja bem-vinda ao canal da Boz e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e manutenção. E hoje nós estamos no segundo episódio do Calícia Decora. Essa série de vídeos de decorações que eu faço da casa de vocês. Vocês me mandam lá no Instagram e eu faço. Nós estamos na segunda temporada e esse é o segundo episódio. Hoje vamos ver o cantinho da bagunça da casa da Silvia. Ê Silvia, abriu o cantinho para a gente, hein? Olha só as fotos do antes. Como vocês puderam ver, é um cantinho que é muito comum a gente encontrar em casas com terrenos grandes, geralmente, né? Que é ter esse espacinho ali que é um lugar que a gente guarda bagunça. Mas fica feio, né? Deixar as coisas ali. E o que a Silvia me pediu foi Calícia, transforma isso para mim numa churrasqueira, uma área de lazer ali para eu receber as pessoas, dar algumas festas. Enfim, um ambiente de convivência. E é isso que eu fiz. Vamos então agora passar para a tela do meu iPad e começar a ver como ficou esse cantinho aí em planta. Eu não vou nem mostrar o antes, porque não existia um antes no caso. Era basicamente um telhado com duas, dois pedaços de pau segurando esse telhado. Então eu já vou mostrar a planta com o que eu projetei, que eu pensei para esse espaço. Vamos lá? Olha só. Então aqui vocês podem ver que a gente tem todo o muro lateral da casa desse lado e desse lado. Inclusive, a Silvia me passou uma informação importante que aqui é onde corre um portão. Então ele vai ter que chegar só até aqui. Por aqui tem alguma entrada ali de carro, de portão de correr. E ele corre exatamente aqui. Esse espaço que ela me passou tem exatamente 6 metros por 4 metros, tá? E aí eu aproveitei exatamente o espaço que ela tem. Apesar de eu ter visto ali nas fotos que até daria para crescer um pouquinho esse ambiente, eu acho que não tinha muita necessidade. Então eu aproveitei o exato tamanho que ela já tinha. E aí, olha o que nós fizemos. Para começo de conversa, eu delimitei um pouco mais, fechei um pouco mais esse ambiente da churrasqueira. Então eu coloquei aqui uma parede desse lado, fechando, que pode ter a metade desse tamanho. Cerca de 3 metros, mais ou menos. E aí eu completei essa parede até o final com o meu queridinho cobogó. Isso mesmo. Então daqui até aqui nós teremos uma parede de cobogó, um elemento vazado, para ela ter ventilação, iluminação e uma decoração bem bonita também, que vocês vão ver já já. E aí aqui dentro, como que eu resolvi o espaço então? Eu deixei nessa área um espaço para a geladeira. Aqui seria a churrasqueira. E aqui começa a bancada dela. Eu fiz uma bancada em nu, bem grandona, bem generosa, que eu acho que ela tem espaço para isso. Desse lado de cá a gente botou um cooktop. Aqui ficou a pia. E essa daqui ficou uma bancada livre para a gente ter algumas banquetas aqui, para o pessoal sentar e conversar ali com o churrasqueiro, enquanto está rolando aquele churrascão no domingo. E aí, nesse outro lado da bancada, eu deixei uma mesa redonda com 6 cadeiras então. E aqui eu deixei um espacinho para uma TV. Porque afinal, como é um espaço separado da casa, às vezes quer ver um jogo, né? Alguma coisa do tipo. Reunir o pessoal para ver o final de Copa do Mundo ali. Então, tem uma TV ali para isso. Então, foi isso que a gente fez. Ficou um espaço simples. Não tinha muita coisa para fazer ali. Mas eu acho que a funcionalidade ficou excelente. Então, tem uma boa circulação para quem for preparar toda a comida aqui. Eu deixei tudo equipado mesmo. Então, tem geladeira, tem churrasqueira, fogão, pia. Por quê? Porque é um espaço longe da casa. Então, provavelmente, isso fica longe da cozinha para você não ter algum desses equipamentos aqui nessa churrasqueira. Tá? E a mesa para receber as pessoas. Se for um dia que não tiver chuva, nem nada disso, ela pode até botar mais mesas para cá. Mas o telhado, ele acaba aqui. Porque, como eu expliquei para vocês, eu usei o tamanho original desse cantinho que ela tem ali. Agora, vamos passar para a parte boa logo? Porque eu estou muito animada com esse design. Vamos passar para o mood board. Já vou mostrar logo de cara, que eu não vou ficar enrolando, não. Olha só. Esse é o mood board que eu preparei para o projeto da Silvia, então. E qual foi a minha inspiração em paleta de cores para esse mood board? Não sei se vocês sabem, mas lá no Instagram eu abro uma caixinha de perguntas todos os dias. E, geralmente, eu abro essa caixinha por volta de 6h30 da manhã com uma foto do nascer do sol. Porque é a hora que eu estou passeando com o meu cachorro e eu sempre acompanho o nascer do sol. E eu acho muito lindo a paleta de cores que forma no céu com aquele degradê entre azul, laranja, passa pelo amarelo, branco. Eu acho aquilo lindo. E todo dia eu posto uma foto desse pôr do sol que eu tenho aqui de casa. Então, eu me inspirei nesse pôr do sol e fiz uma paleta exatamente com essas cores. Então, olha só. A gente tem um azul mais escuro, o branco, um alaranjado meio terracota e um amarelinho. E aí, aqui está sempre a plantinha. É importante isso. A planta tem que estar sempre aqui no cantinho para a gente entender os elementos que a gente tem nessa decoração, tá? E aí, bom, é um ambiente que não tinha nada. Então, a gente tinha que prever tudo. Aqui do lado, nessa parte, eu coloquei os materiais que eu estou sugerindo para a Silvia. Então, a gente tem um revestimento meio 3D azul maravilhoso aqui, que justamente está ligado à nossa paleta de cores. Essa tinta amarela maravilhosa, que também está de acordo com a nossa paleta. Para a bancada, eu pensei no granito branco Itaúnas, porque ele fica entre o amarelinho e o branco mesmo. Então, se encaixa também muito bem dentro da nossa paleta. E no piso, eu escolhi um revestimento que eu adoro, que é o Broadway Lime da Porto Bela. Ele imita um cimento queimado bem clarinho. E ele é super discreto e fica muito bonito. Então, a gente também está colocando ele aqui. Para a mesa redonda, né? A gente tem uma grande mesa. Eu coloquei uma mesa, assim, bem de área externa mesmo, de madeira maciça, com as cadeirinhas também de madeira. Pode ter essa questão no meio para ajudar a pôr as comidas ali, elas rodarem, sabe? Em cima da mesa, fica super legal. Então, eu acho que um modelo como esse vai dar super certo nesse design. As banquetas, seguindo o mesmo design da cadeira da mesa, se vocês perceberem. Mas são banquetas para essa área aqui. E aqui, eu escolhi esse modelo de cobogó que eu adoro. E o cobogó, eu estou sugerindo ser pintado desse tom amarelado. Esse amarelo é que vai pintar o cobogó, porque a cor original dele é cinza, porque ele é um cobogó cimentício, feito de cimento. Então, a minha sugestão é que ele seja pintado de amarelo. Então, o que eu quero que vocês vejam nessa palheta de cores, nesse mood board? Que tudo aqui está conectado, realmente, com a palheta que a gente está escolhendo. O revestimento azul, o amarelo do cobogó, o marrom das cadeiras, da mesa, é justamente o nosso terracota. Vocês perceberam? O branco está presente aqui, e aqui também, porque o Broadway Lime, que é esse revestimento, ele é revestimento bem clarinho. E ainda, estou sugerindo esse pendente aqui, para cima desse balcão, que eu acho que vai ficar super legal com a proposta. Agora, temos aquele momento, que vocês vão me dar um desconto, porque, hein, estou aprendendo a fazer desenho à mão livre, já falei isso no vídeo passado, falo nesse de novo, e vou falar até a gente acabar essa temporada de Calícia Decora. Estou aprendendo a fazer alguns desenhos à mão livre aqui no meu aplicativo do iPad, e eu estou fazendo um desenho para cada Calícia Decora, para cada episódio. O da Silvia não foi diferente, olha só. Essa daqui, então, é a ideia para essa churrasqueira da Silvia. Ó, aqui no cantinho a gente tem a geladeira, aqui no fundo toda essa bancada em nu, em granito branco e taunas, a churrasqueira está aqui, e eu estou propondo ser aquela churrasqueira que tem a lateral de vidro, tá? E a coifa metálica mesmo. Por quê? Porque eu acho que ela deixa o ambiente um pouco mais leve. Aqui, essa parede de trás, é toda a parede que vai receber o revestimento azul, aquele meio 3D, sabe? Bem bonito. Então, eu estou sugerindo ele para essa parede. Aqui temos o cooktop com a sua coifa, e essa parede azul, ela não vai receber muito armário, nem nada disso, não. Ela vai ficar livre mesmo. Já aqui, quando vira, né, a bancada, que a gente tem a pia com a torneira, e a bancada vira para cá, tendo as banquetas aqui. Eu, inclusive, estofei. Estofei é ótimo. Eu desenhei as banquetas estofadas com azul, mesmo azul, ali da parede de trás, que eu acho que vai ficar muito legal. E nessa parede aqui, essa lateral, eu estou propondo uma prateleira bem grandona, que vai passar até o final mesmo, até acabar essa área da churrasqueira. Por quê? Ela vai servir tanto para guardar mantimentos e coisinhas para a churrasqueira, para esse ambiente, quanto vai poder ter aqui umas decorações, e até um aparelho de TV a cabo, em cima da televisão, por exemplo, para dar esse suporte ali, tá? Ou ter um videogame, se quiserem jogar videogame nessa área, enfim. Então, eu estou sugerindo essa prateleira bem grandona, e outras duas menorzinhas, só do lado da pia, porque também é para ajudar a guardar umas bebidinhas, uns copos, algo que eles vão usar muito nesse dia a dia, tá? E aí, as paredes, eu pintei daquele famoso branco gatinho, que eu adoro, é uma cor super neutra. O piso está com o cinza, aqui a gente tem um pedacinho da mesa redonda, né? Aqui em cima, ó, isso é importante, um detalhe construtivo que talvez possa te ajudar. Nas fotos, eu vi que ela tem uma telha meio que de fibrocimento, ou algo assim, né? E essa telha tem um caimento, então esse telhado, ele está descendo. O que eu fiz para colocar os nossos pendentes? Eu passei uma eletrocalha aqui, metálica, que é justamente essa barra aqui, e nela a gente passa toda a fiação e já pendura os pendentes da nossa barra. E assim eles conseguem ficar retinhos, a gente esconde os fios sem nenhum problema e assim a gente tem uma boa iluminação para esse espaço, sem depender da queda do telhado, entendeu? Isso é muito interessante. E aqui do lado, maravilhosamente desenhado, temos a nossa parede de cobogô amarelo. Ah, gente, estou apaixonada por esse design. Sei que o meu desenho ainda não está perfeito, mas assim, eu realmente gostei muito desse espaço, acho que transformou totalmente, que ficou super legal. Essa paleta de cores deu uma vida para esse espaço. E o que é mais legal? Justamente por ser um espaço aberto, de área externa, essa paleta de cores, ela vai pegar ali o pôr do sol também, que vai ter essa mesma paleta de cores e tudo junto vai ficar uma coisa assim linda. Acho que realmente vai ser só sucesso na casa da Silvia esse design. Ai, eu gostei muito desse projeto. E vocês, me conta aqui o que acharam? Escolhi uma paleta de cores um pouco mais ousada, eu sei, muita gente não iria fazer essas combinações, mas eu acho que realmente ficou muito bonito. Gente, eu sinceramente espero muito, Silvia, principalmente, que você tenha gostado desse projeto que eu fiz aí para o seu cantinho da bagunça, que não vai ser mais cantinho da bagunça, e que quando você faz essa reforma, me mande fotos e aproveite demais esse espaço. E você aí, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações e dar o like nesse vídeo para ajudar a gente, que toda semana tem conteúdo novo para vocês aqui. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!